Qualquer atividade que se faça para homenagear a mulher como mãe é válida, à medida que este valor tenha sequência no dia a dia. Mas é no segundo domingo de maio, dia dedicado especialmente para elas, que as emoções se afloram. Palavras e gestos de carinho ficam mais evidentes. E foi pensando nesse ser materno que em locais como o Sesc da Beira Rio e no Bifedo de Granja, realizaram grandes festas para homenagear mulheres, como de pescadores de Parnaíba e uma conflaternização realizada pela colônia de pescadores Z38. Do meu ponto de vista, elas são mais pescadoras do que os maridos, porque elas acompanham o marido, tratam o peixe, vendem o peixe, conservam o peixe, cuidam da casa, cuidam do marido, cuidam das crianças. Esta mãe não conseguiu conter a emoção e falou do momento. Aqui tem mãe, a gente lembra, né? E eu não tenho. Já no Sesc Beira Rio, mães de todas as idades começavam a compor as mesas para dar início à festa realizada exclusivamente para elas. O que a gente faz hoje ainda é pouco para elas, né? Acho que todas as mães merecem muito mais do que estamos fazendo hoje aqui no Sesc. O dia das mães deve ser lembrado só no segundo domingo, mas o ano todo, né? Porque elas, como eu falei, elas merecem, elas sofrem pela gente, elas se preocupam com a gente e nada mais justo do que essa homenagem que nós estamos realizando. Assim foi marcado o Dia das Mães. Dia este que ficará guardado para sempre na memória de cada uma dessas mães. Um dia muito especial, né? Para a gente. É o privilégio de ser mãe, né? Nem todos têm mãe, né? E quem tem, tem que valorizar. Apesar da gente só valorizar quando perde, né? Então, esse é um momento muito especial para todas as mães. Para mim, né? E para minha mãe que está em casa.